Padroeiro, meu santo Antônio, pra me ajudar Me faça que essa menina vire a cabeça louca pra me amar Sabe Deus como estou morrendo de amor Por você, menina linda Sei que você não me quer Que encanto de menina tão pequenina que me enfeitiçou Que corpinho delicado, pele bronzeada que o sol queimou Sabe Deus como estou morrendo de amor Padroeiro, meu santo Antônio, pra me ajudar Me faça que essa menina vire a cabeça louca pra me amar Sabe Deus como estou morrendo de amor